Olá meus amores, de volta por aqui, mais uma vez trazendo as últimas notícias do BBB 23. Galera, a Bruna e a Larissa foram expulsas? Gente do céu, babado pra contar pra vocês de agora, agora a pouco. Mas antes de continuar, pedimos pra você que é novo por aqui, que nos ajude a manter o canal, que se inscreva, deixa seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações, pra não perder os próximos vídeos. Simbora com a notícia quentinha, galera. Gente, como temos visto, Larissa e Bruna estão no castigo do monstro, né? E lógico, é evidente que elas odiaram. E o que acontece? Durante o dia de hoje, elas ficaram super pilhadas, achando que elas estão num paredão, que elas vão ser indicadas. E a Saraline já falou mesmo que a Bruna é voto dela, né? Esse é lado e isso daí. E o que acontece? As duas estão morrendo de medo de ir juntas pro paredão. E aí, veio a bomba durante uma conversa de Bruna e Larissa. Elas conversando entre si, uma com medo de sair, a outra também. Começaram a ter umas conversas e meio que se amparar nessa conversa. O que acontece? Bruna falou pra Larissa que tava com medo de sair. E Larissa disse pra ela que ela tivesse calma, que não era bem assim. O que foi que aconteceu, gente? A Larissa, falando com a Bruna, dizendo que quem decide essa parada de eliminação não é o público. E sim, ele. Ela citou o B. Você sabe bem quem é, né? Aí ela disse, como assim? Ela disse, é amiga. Uma amiga minha lá fora me disse isso daí. Ela me confirmou. Ela já participou. Ela disse que a gente não se preocupe, porque quem tira não é o público. O jogo é mais movimentado de acordo com o que ele quer. Gente, pra elas falarem isso no nacional, né? Sabendo que tudo tá sendo gravado e que o Brasil inteiro tá vendo, é muita coragem. Então, assim, né? Uma amiga dela aí, a gente suspeita até quem seja. Mas eu também não vou falar nada aqui também pra vocês, porque elas só deram um nome, uma letra da pessoa, que era B. E aí, galera, o que acontece? Quando ela estava nessas conversas, nesse burburinho lá, foram cortados os áudios dela e a câmera foi jogada pra outro ângulo. Não se ouvia mais o que elas estavam falando. Algum tempo depois, elas foram chamadas no confessionário as duas juntas, sabe? E aí não se sabe o que foi que elas ouviram. Mas com certeza o Big Boy chamou ela e deu um chega pra lá nelas. E aí a galera de plantão tá comentando que elas foram expulsas. Que elas, se não foram, podem ser a qualquer momento. Que o burinho não vai deixar passar essa daí, gente. É muito complicado, porque eles estão colocando o nome dele no fogo, né? Isso é bem sério de se falar no game. Isso pode sobrar pra elas, realmente. Mas o que vocês acham, galera? Deixa o comentário de vocês. Vocês acham que elas devem ser expulsas por causa disso? A opinião de vocês é muito importante pra gente. Obrigada por nos assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.